Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal. Se você não quer perder um dia bem bacana aqui no festival Interlagos da Duas Rodas BR, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, porque hoje... Fala galera! Estamos aqui e vamos curtir um dia de... Férias! O que tem aqui hoje? Férias? Não! Você tá de férias, cara? Ainda não, cara! Vamos curtir um dia de ver motos dano mortal ali pulando... Motos dano mortal pulando? É, elas pularam dano mortal, colocando a perna pra cima... Ah, é? É muito legal! Vai autorizar a largada! Vambora, vamos lá! Vai ter largada de flat track aqui, ó! O papai ia correr hoje... Mas olha lá, não deu, hein? Vai ter largada aqui, ó! De flat track! O leitado tá vindo brava, meu! Aqui, ó! Olha lá, ó! Vamos ver, ó! Olha lá! Vamos mostrar aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na sequência, ó! Na sequência, o Vanetta... O Lani e o Gabriel! Uma categoria infantil agora que tá correndo... E eu acabei abortando, eu vim ontem, fiz um treino... Mas é muita correria no evento, eu tenho um monte de coisa pra fazer com os patrocinadores lá em cima... Então, hoje, pra mim, não vai rolar! Eu tive que abortar a corrida de flat track! Então, vamos dar um rolê aqui pra mostrar o evento pras crianças! Pai, qual é o modelo dessa? Dessa aqui? Deixa eu ver... Isso aqui, filho, tá com cara que é uma Harley antiga! Uma Harley Davidson bem antiga! São todas as motos customizadas lá da Lucky Friends! E aí, o que você achou delas? Muito, muito legal! Que da hora, né? Só uma boina, filho! É o óculos pra colocar naqueles capacetes abertos! É, eu me dou fome isso pra usar de helicóptero! Hã? De helicóptero? O piloto de helicóptero também usa? Eu tô com isso de GTA, aí eu nunca me dá pra pegar ela! Tá, agora eu vou comer que eu tô com fome! Tá com fome? Vamos ver ali na frente, ó! Tem carne! Vamos ver o que que tem de carne! Ó, acho que vai ter manobra aqui! Vamos ver se vai ter manobra aqui, ó! Chega aí! É, vamos dar uma olhada se vai ter manobra aqui, ó! Ó! Pera aí, vamos ver aqui, ó! Aí, Mark, ó! Os caras vão subir ali na rampa, ó! Ó a rampa lá, ó! Ah! Ele não subiu! Esse vai! Esse vai! Esse vai! Esse vai! Vamos lá do outro lado pra vocês verem! Vai! Vai ali, ó! Vai mais ali, ó! Aqui, ó! Atrás do carro aqui, ó! Aqui você consegue ver! Cris, vai aqui junto com o Mark, ó! Aí você consegue ver, ó! E aí, ó! E aí, ó! Da hora? Aham! Venha, eu vou filmar pra eles verem! Vou filmar! Olha! Olha isso, galera! Assim, vai! Daora, né? Ah, molequezinho ralado! O maluco é brabo? Se der bem, conseguimos entrar aqui agora, vamos ver as manobras de perto. A gente conseguiu entrar aqui, liberaram pra gente a entrada e a gente vai conseguir ver... Aqui tem um camarote da Ipiranga aqui, galera. Ipiranga Lubrificantes e a gente vai conseguir assistir as manobras aqui. Vem aqui ver, se liga, dá uma olhada. Olha lá, olha lá. Vai! Oh pai, eu acho que a gente não se deu tão bem não, porque bem na hora que a gente... É, eu que sou seu fã, caralho, não sei fazer essas coisas doidas aí. Tão junto, é nóis! Eu acho que a gente não se deu bem não, porque quando a gente entrou aqui, eles pararam. Não, mas vai voltar já. É? Vai voltar já, ó. Vamos lá, vamos lá, chega aí. Olha aqui, ó. Olha as motocas aí, ó. Essas daqui são as motos de criança, aqui são as motos de criança e aqui são as motos de adulto, ó. Eles fazem as manobras, ó. E aí, você quer aprender a andar nessas motos aí? Quero! Você quer? Posso arrumar uma moto pra você? Você também? Sim! Você também? Vai querer? Olha lá, hein. Eu vou arrumar duas motos aí, eu quero ver, hein. Tá bom! Posso vender o quadriciclo e a outra motinho pra comprar duas motos dessas? Pode! Sim! Então, beleza, hein. A sala de controle aí, ó. Viu? Daqui de cima dá pra vocês verem tudo lá também, ó. Dá pra ver, ó. Você viu aonde que eles vão ali, ó? Tem um acolchoado ali, ó. Pra eles, se eles caírem, não se machucar. Você tava vendo de lá? Aham. Dá pra ver ali. Dá pra ver, né? Dá hora. Ah, acharam, né? A fonte aí, né? Aham. Acharam a fonte aí, né? Legal, hein, ó. Doce, amendoim, tudo que vocês gostam. É verdade, gente. É verdade. E aí, estão curtindo então o rolê hoje? Doido, hein? Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Uuuuh! 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 É difícil acompanhar eles! Ó! Eles vão descer aqui agora pra moto. E agora vai dar pra indivíduo Serviu, Marcos? Aham! Mandou um mortal, velho! Irado, né? Muito louco, né? Muito louco Ó, chegamos aqui no stand da 2MT E os moleques já estão zoando na moto do tio Mamute, é isso? Calma, é a dele? É a dele, é... O Cris tá corajoso, hein? Cris tá corajoso, hein? Cuidado! Ó, vocês já estão sabendo? Se vocês forem correr de moto, quem que vai fazer o macacão de vocês? O tio Mamute O tio Mamute? Aham! Que cor que você vai querer, Cris? Azul! E você, Marcos? Vermelho! Azul escuro! Beleza, tá aqui? Ó, então eles já sabem até as cores dos macacões que eles querem aqui Galera que não conhecem ainda os macacões da 2MT 100% nacional, homologado com as certificações europeias Aqui ó, link na descrição, corre lá Mano, de verdade, o melhor, o melhor, o melhor que tem no BR, velho Pode falar o que quiser, certo? Olha aqui ó, se divertindo, se liga E aí, você queria ver as motos da BMW, é isso? E aí, gostou dessa GS? E aí? E aí, da hora essa moto? Posso comprar uma GS pra mim? Posso? Uhum Olha lá hein, vou culpado, eu quero só ver quem vai andar comigo Eu, eu! Tá bom Ah não Mano, aqui assim, a gente vem nos lugares e encontra os caras mal elemento que gosta de lasanha também Tenho certeza, beleza irmão? Como é que tá? Tranquilo? De boa? De boa Só dar um corte aqui pra dar um salve pro meu irmão Pô galera, minha moto tá aí Acabou que eu não corri hoje, né? Precisava participar lá do evento, mão de coisa pra cobrir É... não deu pra correr Galera falou que foi legal, foram bem aqui E fiquei fora dessa etapa aqui infelizmente Mas pelo menos consegui dar um rolê aqui ontem na pista, já foi legal pra caramba Galera que quiser aproveitar aqui pra ver um rolê agora de moto Que era o que vocês querem mesmo Clica aqui ou bolinha pra se inscrever no canal Tamo junto, é nóis